Queridos ouvintes, em João 8, 12 lemos, de novo Jesus começou a falar com eles e disse, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. O que significa viver sob a luz da vida? A vida é um presente precioso de Deus. Deus soprou o seu amor nesta vida. Ele nos deu esta vida para rendermos a ele ações de graças hoje e sempre. No entanto, a Bíblia não esconde que o ser humano, que ganhou esta vida das mãos de Deus, acabou se corrompendo e desencaminhando-se diante do seu futuro. João nos convida a sair da escuridão, mas isso nós não podemos fazer enquanto no mundo houver trevas. No entanto, Jesus entra neste mundo e nos concede a possibilidade de encontrarmos alguma luz. Cristo é a luz da vida. Cristo nos oferta a possibilidade de encontrarmos o sentido de viver. Viver sob a luz de Cristo é aprender a celebrar a vida e ter os nossos dias como uma dádiva de Deus. Ao invés de semearmos dúvidas e pregar a escuridão neste tempo da Covid-19, sejamos luseiros de Deus e anunciemos que mesmo que este presente em que vivemos, alguns queiram nos arrancar a alegria. Podemos encontrar motivos de gratidão a Deus, pois somos fiéis ao nosso Senhor e Ele sempre luta por nós em nossos dias tempestivos. Oremos. Senhor Deus, cremos que Tu nos enxergas, nos carregas, nos perdoa, nos ilumina e enxuga as nossas lágrimas em meio aos sofrimentos. Cremos que Tu conheces os nossos segredos e nos presenteia com o dom da vida. Somente Tu és a nossa verdadeira luz que brilha e nos mostra o caminho certo a seguir. Ilumina-nos, ó Pai, e olha como ansidão para cada um de nós, para as nossas famílias, para a nossa igreja. Para as dores do mundo e para a Tua criação, animando-nos a seguirmos adiante em direção à luz do nosso Redentor. Somos-te gratos, porque não esquece dos Teus filhos e sempre nos concede as Tuas bênçãos. Que através das Tuas mãos alcancemos a Tua paz e o Teu amor. Dá-nos o Teu Espírito Santo, para acolhermos com fé e devoção a Tua palavra, e o Teu chamado de sermos luseiros neste mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a bênção do nosso Senhor seja com todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor coloque a Sua mão sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós levante a face e nos dê a paz. Abençoe-nos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz de Deus. Uma abençoada semana para todos vocês. Em Cristo nosso Senhor. Amém.